Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow... Você pode se tornar membro do Flow. Membro do Flow, meu irmão. É Jesus que tá falando ali. Pó, eu sou os membros do Flow. O que acontece quando você vira membro do Flow? Fara as coisas. Primeiro você fica 200% mais legal. As mulheres vão jogar seus pés. Mano, eu já vi um cara esfaqueado na rua. Que isso? Eu salvei a vida dele, quase fui preso. Caralho! Foi, mano. Eu tava andando com a galera no ao vivo. E aí eu vi um cara na rua assim. O cara, mano, meio molengão, né? Eu até brinquei com a galera que tava na live. Falei aí, pessoal. Esse é o verdadeiro The Walking Dead. O cara doido. Eu pensei que ele tava bêbado. E eu fui chegando com o carro. Quando eu fui chegando com o carro, mano. Eu olhei a blusa dele. Tava com uma camiseta branca. Tava com uma manchona de sangue nas costas. Falei, cara, que porra é essa? Aí quando ele viu o carro, ele começou a dar sinal assim, né? Ele virou pra mim dando sinal. Eu olhei a cara dele, mano. A cara dele tava arregaçada. Mano, ele tomou muito soco na cara. E aí eu parei o carro do lado dele. Aí eu abaixei o vidro. Ele falou, me ajuda, me ajuda. Eu falei, mano, não tem o que fazer. Entra aí. Aí ele foi entrar num banco da frente. Falei, não, não, vai pro de trás. Aí ele foi abrir a porta de trás. Mas pulou num banco, assim, ó. Se jogou no banco e capotou. Desmaiou. Falei, mano, fudeu. Aí eu fechei a porta, né? Por dentro do carro meu, eu fechei a porta. Caralho. Mano, taquei em marcha pro hospital. Talvez morto. Então, taquei em marcha pro hospital. Cara, esses caras morreram dentro do teu carro. Tu tava tão fudido, mano. Tu tava tão fudido. Não, eu já tava fudido com ele dentro do meu carro. Cheguei na porta do hospital, né? Aí tinha uns dois segurandos na porta do hospital. Isso falando tudo ao vivo, não? Ao vivo, mano. Que isso? Antes de eu pegar o cara, tipo, em questão de segundos. Tinha seis mil pessoas me assistindo. De repente, eu olhei e tinha dezessete. Aí eu... Mano, eu cheguei na porta do hospital. Tinha dois seguranças lá, tipo, não me esperando, né? Eles tavam lá. Aí na hora que eu parei o carro, eu falei. Moço, pelo amor de Deus, chama e pega a maca, mano. O cara tá morrendo aqui. Eu achei o cara na rua. Pelo amor de Deus, vai, vai. Aí o cara, ó, mó calma. Você pegou ele na rua? Eu, sim. Sua habilitação, por favor. Eu falei, não, mas por que eu vou te dar minha habilitação? Porque você é responsável por ele. Você sabe que você não podia fazer isso, né? Pegar o cara na rua? É. Você poderia ter sido preso. Se esse cara morrer, você vai responder. Eu falei, caralho, mano. Então, tipo assim... Aí ele começou a me dar sermão. Cara, que otário, mano. É que, tipo assim, eu vou explicar pra você. Tem umas normas, né? Nosso país, infelizmente. Só que, se ele tivesse morrido... Ou como que eu vou provar que não fui eu que bati nele? Assim. Tem essas paradas, entendeu? Na hora... Dá pra provar, né? Dá pra provar fazendo exame em você. Sim. Ou no cara. Tem uma faca aqui. Tá ligado? Sim. Na hora, eu fiquei com essa reação que você tá, mano. Eu falei, cara, como assim, mano? País do caralho. Já comecei a xingar, tá ligado? Fiquei muito puto. Só que depois, até nessa hora, uns policiais chamaram a minha mina no Instagram e orientaram a minha mina. Falou, mano, ele tá certo. Isso tudo não é ao vivo, mano. Pessoal chamando a Letícia no Instagram. A Letícia me ligando. Mano, isso é muito louco. Mano, o bagulho é louco. E assim, a teu favor tem o fato que tava ao vivo na hora. Não, exatamente. É, é. Exatamente. Eu acho que não tinha chance dele se fuder, assim. De verdade, assim. É, se fuder não. Eu acho que eu não ia me fuder. Mas que eu fiquei em choque, né, mano? Aí... Especialmente porque o cara não quis só pegar o amigo todo furado, né? Porra, mano. É isso que eu fiquei puto, velho. Exato. É isso que eu fiquei puto. Por que que não chama a enfermeira? Pega o cara. E ele dá o seu irmão, é, caralho. Chegou uma hora que eu tive que falar isso pro cara. Eu falei, irmão, na moral, mano, depois eu só que der sobre isso. Chama a enfermeira lá com a maca porque o cara tá desmaiado no meu carro. Aí um outro segurança foi lá dentro e chamou. Aí a enfermeira veio, né? Veio toda a prestativa com a maca. Aí ele falou, mano, você tem que descer do carro e abrir a porta. Eu, caralho, mano. Putaça, eu fui, desci do carro, abri a porta. Aí eles pegaram o cara, colocaram na maca e levaram pra dentro. Entendeu? E aí depois tu nunca mais ficou sabendo? Aí no outro dia, antes do outro dia, o que que eu fiz? Eu tive que ligar pro 190, informar que eu peguei o cara, tudo que aconteceu, pra relatar lá no copom lá. Pra sim, eu ficar 100% resguardado. Aí eles mandaram uma viatura até o hospital. Eu voltei no hospital e falei com o policial lá. Ele falou, não, mano, tá de boa, pode ir, você tá liberado. Aí eu fiquei mais calmo. Aí no outro dia eu passei no hospital pra saber como o cara tava. E aí o cara tava com o maxilar quebrado, tomou uma facada. O que que é? Te ser assaltado? Você descobriu no final dos contos? Não. Não dá pra saber. Entendi. Aí sabe o que é o foda, Monark e Igor? É que tipo assim, eu fiz uma boa ação. Claro. Legal, né? Uma puta ação, salva o ouvido do cara. Uma puta ação. Só que, mano, eu coloquei a cabeça no travesseiro e falei, mano, e se esse cara tentou estrupar uma mulher? Tá ligado? A gente nunca vai saber. Entendeu? Eu fiz uma boa ação pro meu coração, eu pude me fuder, mas eu não sei o que o cara fez. Manja? Sim. É um bagulho que me deixou bem pensativo. E a legislação fala, a gente não pode omitir o socorro. A gente tem que chamar a ambulância e ficar lá. Só que eu tenho certeza que se eu tivesse chamado a ambulância naquele dia, esse cara tinha morrido. Entendeu? Então, mano, é uma situação que tem diversas vertências, mano. Várias coisas poderiam ter acontecido. Mas no final das contas, eu acho que você salvou uma vida, mano. Não importa se essa é uma vida que ia fazer o bem ou ia fazer o mal. Você tinha na sua vida uma escolha e você escolheu o certo, na minha opinião. Com certeza, eu também acho. Tá ligado? Assim, veja, não é que eu tô defendendo... Assim, vamos dizer que o cara era bandido. Tô defendendo o bandido. Agora, tu não sabe que o cara é o bandido e, pô, é uma vida. É isso mesmo. Independente, inclusive, dele ser um bandido. É isso mesmo. É. Caralho, que viagem isso daí, cara. Nossa, é muito louco, cara. Mas esse foi o bagulho... Peraí. Há quanto tempo que tu tá fazendo essa live aí? Desde outubro. É, desde outubro do ano passado. Ah, nem? Não deu nenhum ano ainda, né? Deu nenhum ano. Tá. Desde outubro. E aí, esse foi o bagulho mais sinistro que tu viu? Não. Tem um mais sinistro? Tem. Bem mais, mano. Sério? Duvido, duvido. Ó, tem um cara que, tipo assim, ó... Esse foi do caralho, mano. Mexeu pra caralho pra mim. Eu chorei nesse dia. Porque eu tenho um amigo meu que... Ele tem um filhinho que... Tá passando por algumas dificuldades e tal, de problema de saúde. E ele tava no hospital nesse dia. E aí, ele é muito amigo meu, tá ligado? Esse cara. E aí, eu tinha que fazer live. Porque eu tinha prometido pra galera eu sair pra fazer live. E por conta do Covid, eu nem consigo ficar no hospital, né? E aí, eu comecei a fazer live, mano. E aí, no meio da live, ele mandou mensagem no nosso grupo falando assim... Porra, mano, eu tô morrendo de fome, velho. Eu tô aqui no hospital, eu não consigo sair. Mano, não tem como você trazer um bagulho pra mim? Eu falei, lógico, caralho. Eu, na live mesmo, vou lá. E eu comentei pra galera. Falei, rapaziada, eu vou pegar um lanche aqui pro meu amigo, pra babá. Toda essa história eu falei pra galera. Aí, a galera começou a mandar 50 conto. Na lata, compra um lanche pro mendigo. Pro morador de rua. Falei, ah, demorou. Aí, outro mandou mais 50. Compra mais um combo. Aí, beleza. Eu falei, fui no Mac, peguei o combo dele. E peguei mais dois combo. Falei, mano, eu vou escolher um morador de rua e vou entregar. Aí, fui no Mac. A galera, tudo me assistindo. No Mac, pá. Esperando o lanche. Peguei o lanche. E aí, comecei a andar. Com o carro. Aí, eu vi dois moradores de rua. Eu falei, caralho, mano. Não vou dar pra esses caras. Não vou dar pra esses aí. Vou mais pra frente. Aí, mais pra frente, tinha um Habibs. Aí, tinha um cara no Habibs pedindo comida. Aí, eu chamei ele e dei pra esse cara um. Beleza. E aí, eu fui até o hospital, tentando achar outro morador de rua. Vi mais uns dois. E o meu coração não tocou, mano, pra me dar o lanche pra eles. Quando eu cheguei na porta do hospital, por conta do Covid, o ex me mandou pra entrada principal. Só que agora tá atendendo só na parte de baixo. Isso foi em São Bernardo. Santo André. E aí, quando eu cheguei com o ex, tinha um cara na porta do hospital. Aí, o cara me chamou assim. Falou, fala aí, irmão. Aí, ele falou assim pra mim. Ô, mano, você sabe onde é o hospital Mário Covas? Eu tava no hospital e o Mário Covas era, tipo, três quilômetros. Era um outro hospital. Ele falou, irmão, não é esse aqui. É mais pra frente. Aí, eu vi lá no ex lá. É três quilômetros, mano. Aí, ele falou, caralho, mano. Aí, eu falei, irmão, você tá com fome? Ele falou, mano. Não, não, não tô. Eu falei, mano, você tá com fome? Aí, ele falou, tô, tô, irmão. Aí, eu peguei e dei o lanche pra ele. Aí, eu falei, ó. Eu vou só deixar o lanche pra um amigo meu aqui na parte de baixo. Me espera aqui que eu vou te levar pro hospital. Pro Mário Covas. Aí, eu falei, beleza. Aí, eu dei a volta, pá. Deixei o lanche com o meu amigo. Fui e peguei ele, né? Aí, eu cheguei lá. Falei, irmão, entra aí que eu vou te levar lá. Aí, ele entrou no carro. Aí, mano, o cara emocionadão no carro, né, mano? Ele falou assim pra mim. Ele falou, mano, fazia dois anos que eu não tinha comido um lanche. Aí, eu falei, caralho, que bagulho louco, né? Falei, ó, vou te levar pro hospital. Aí, o cara começou a se abrir pra mim, mano. Ele falou que naquela noite, ele tava no hospital porque ele tinha tomado 50 comprimidos pra se matar, mano. Caralho. Então, esse bagulho mexeu muito comigo, tá ligado? Porque, tipo assim... Ele tava indo pro hospital porque ele tinha tomado? É, ele tomou 50 comprimidos pra se matar e ele tava passando mal e tava procurando um hospital. Tipo assim, eu acho que o cara tentou se matar, mudou de ideia, tá ligado? E o cara tinha tomado 50 comprimidos, mano. Ele falou até o nome do comprimido lá, mas eu esqueci. E aí, mano, eu apavoradão. Imagina, como que eu fiquei no carro? Sim, o cara vai morrer. Eu preciso me ajudar. Falei, mano, fodeu, velho. Cheguei na portaria do hospital até o segurança tava dormindo. Eu passei a catraca lá, não foda-se. Aí, ele já entrou no hospital. Mano, esse dia foi do caralho. Porque, tipo assim, se eu não tivesse visto o cara, se eu tivesse dado lanche pra uma outra pessoa, eu não ia ter trocado ideia com ele, eu não ia saber a vida dele. E é mais uma vida que eu, possivelmente, salvei, tá ligado, mano? Então, esses bagulhos mexem muito comigo, mano. Pra caralho mesmo. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora.